O irmão de Matheus Goldoni, de 19 anos, estava com ele na boate na última sexta-feira. Leandro conta que ficou sabendo que o irmão havia se envolvido em uma briga durante a festa. O irmão se envolveu em uma briga dentro da boate e foi retirado pelo segurança. Aí a gente tem a informação de que dois que ele se envolveu numa briga com segurança do lado de fora. A gente está até esperando o acesso às gravações para ter certeza disso. E que nesse momento, dois seguranças saíram correndo atrás dele e todo mundo viu correndo. Correram muito até embaixo, até perder de vista. E não sabe mais o que aconteceu. Os seguranças voltaram, falaram para a gente a versão que eles contaram para a gente que eles não alcançaram. E ele entrou na mata e eles voltaram. E quando aí, depois disso, ninguém mais viu o celular dele desligado. A família registrou o desaparecimento de Matheus no sábado. Quando chegou nas corridas atrás dele, ele entrou na mata, a gente já acionou o corpo de bombeiros ontem. E houve busca ontem e durante o dia todo. Uma equipe do corpo de bombeiros. E à noite parou a busca. E ficaram de retornar hoje cedo, mas até agora não retornaram. No desespero de chamar a atenção das autoridades, os familiares fecharam a Avenida Gentil Fó. O trânsito ficou todo parado. É aqui bem próximo à boate onde tudo aconteceu. Muita gente teve que seguir o caminho a pé. Representantes da Casa Noturna informaram que as câmeras registram imagens apenas do interior da boate. Os bombeiros retomaram as buscas pela manhã. A gente está reiniciando hoje os trabalhos. A gente está fazendo a área de um córrego que passa no meio da mata. Vamos subir com militares pelo Vale do IP, subindo em direção ao córrego. E descer pelo suposto caminho que teria feito. Alguns pontos que são difíceis, de difícil acesso, outros mais fáceis. Tem o córrego que corta a mata. A gente vai estar seguindo e saindo desse córrego ao piscino. A mata onde a família suspeita que Matheus tenha desaparecido é fechada. E o terreno é íngreme. Com o início das buscas, os familiares liberaram a pista para os veículos. Parentes e amigos se mobilizaram na internet em busca de informações. Até agora o sumiço ainda é um mistério. Os bombeiros entraram na mata em busca de alguma pista do paradeiro de Matheus. Ele já tem mais de 48 horas. Ele nunca saiu de casa sem avisar. Mãe, eu estou no sermão de mãe. Vai para casa, subindo ônibus, me liga e me avisa. Eu falo, se ele está em algum lugar, Matheus aparece. Às vezes ele está com medo. Eu quero que meu filho apareça. Não tem problema nenhum. Mas se ele não está, eu percebo o que aconteceu. Eu acho que ele ia me avisar. Ele ia aparecer e ia falar, por favor, eu fiz alguma coisa errada, eu briguei lá dentro. Mas eu estou vivo. Eu estou aqui, olha, para a casa de alguém. Por favor, Leozinho, volta para mim aqui. Juliana Zoits está no local e eu quero falar com ela agora, por favor. Juliana Zoits, alô. Oi, Valmir, estou aqui. A gente está nesse momento aqui na Avenida Gentil Fó, na subida para o bairro São Pedro. Familiares e amigos do Matheus estão todos aqui na porta. E a perícia, na porta não é a entrada, na trilha. A trilha, ela começa a uns 500 metros para baixo da boate de onde o Matheus foi visto pela última vez. A perícia está nesse momento no local, já foi confirmado que um corpo foi encontrado, está submerso num rio, que é logo após uma queda d'água, uma cachoeira, que tem aqui nos pés do Morro do Imperador. Familiares desceram para fazer o reconhecimento do corpo, ainda não subiram, o local está todo isolado. Ok, Juliana, assim que você tiver alguma informação, confirmação ou não, que esse corpo seja do rapaz de 18 anos desaparecido desde sexta-feira, você entra em contato imediatamente aqui com a gente, tá bom? Com certeza, nós estamos acompanhando tudo, né, Valmir? Desde cedo a gente está aqui com a família, com os amigos, acompanhando as buscas da polícia, dos bombeiros. Infelizmente, não é a notícia que a gente queria receber, que foi um corpo encontrado, né, de um rapaz já sem vida, mas confirmando a gente entra com as informações.